Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de introdução à teoria dos grafos. Hoje a gente vai apresentar mais um problema bem interessante. É um problema um pouco inusitado da maneira como a gente vai transformar ele num problema de grafo. Consiste no seguinte, você considera um conjunto com nove segmentos. Então você tem nove segmentos. E aí a pergunta é a seguinte, será que eu consigo, nesse conjunto, fazer com que cada segmento desse conjunto intersecte exatamente três outros segmentos desse conjunto? Fica um monte desse conjunto, mas tá bom. Cada linha, cada segmento tem que cortar exatamente três outros segmentos do conjunto considerado no início. Será que isso é possível? Será que não? E, claro, a gente vai seguir a mesma linha que a gente tem seguido nos exercícios das aulas anteriores. Então a gente vai usar o mesmo recurso que a gente já tem usado de contagem dos graus, dos vértices. E o que tem de inusitado nesse problema é que é o seguinte, quando eu for transpor essa situação para uma modelagem por gráficos, cada segmento não vai ser considerado uma aresta. Na verdade, cada segmento vai ser considerado um vértice. E aí eu vou ligar dois vértices, eu ligo um vértice ao outro, se o segmento representado pelo primeiro vértice for intersectar o segmento representado pelo segundo vértice. Então, digamos que eu tenha um segmento que é o segmento A. Esse segmento A, ele na verdade vai ser representado pelo vértice A. E aí, aqui está um segmento B que vai ser representado por outro vértice B. E aqui está outro segmento C que vai ser representado por um vértice C. Então, nessa situação aqui, eu vou ligar o A ao B porque existe interseção entre os segmentos A e B. Mas não vou ligar o A ao C porque eles dois não se cortam. Está certo? Essa vai ser a modelagem. E, lembrando a nossa pergunta, eu quero saber se eu consigo fazer com que cada segmento, ou seja, cada um desses meus vértices do grafo, cada segmento intersecte exatamente três outros segmentos do conjunto considerado. Em outras palavras, eu quero que do vértice A saia uma para o B, uma para um outro, sei lá, um D qualquer aqui, e para um outro E aqui. Mas, mais do que isso, eu quero que isso aconteça para todos os vértices. Ou seja, todos os segmentos vão intersectar exatamente três outros segmentos do conjunto. Será que eu consigo fazer isso? Bom, a gente vai usar a metodologia que a gente tem usado nos últimos exercícios. Vou fazer a contagem dos graus, vou somar os graus de todo mundo, e dizer que isso vai ter que dar o dobro do número de arestas. No nosso problema, a gente tem um conjunto com nove segmentos. Cada segmento vai se transformar na nossa... Quando a gente fizer a nossa modelagem por grafo, cada segmento vai se transformar em um vértice. Então, se eu tenho nove segmentos, eu vou ter nove vértices. Então, eu vou ter que fazer grau do vértice 1 mais grau do vértice 2 mais até mais grau do vértice 9 tem que dar igual a duas vezes o número de arestas. Tá? Só que o que está sendo pedido é que cada segmento, de cada vértice meu, parta exatamente três arestas do meu grafo. Portanto, o grau de cada um deles, o grau desse vai ser 3, o grau desse vai ser 3, até que o grau do último vai ser 3. Então, essa soma aqui vai ser 3 mais 3 mais 3, nove vezes, tá? Nove parcelas iguais a 3. Ou seja, eu vou ter 3 vezes 9 igual ao dobro do número de arestas. Ah, e aqui a gente já está com um problema, né? Porque o número de arestas tem que ser um número inteiro. Tá? E aí, duas vezes um número inteiro vai dar um número ímpar. Ou seja, isso não é possível. Tá certo? Bom, o resultado desse exercício é interessante porque ele me diz que aquela situação que havia sido proposta no enunciado não é possível. Tá? Então, eu não consigo atender as condições que haviam sido colocadas no enunciado. Tá? O teorema que a gente está usando para embasar isso, para afirmar categoricamente que isso não existe, diz o seguinte, que se eu tenho, se eu pegar o grau do vértice 1 mais o grau do vértice 2 mais o grau do vértice 3 e assim por diante até o grau do último vértice que eu vou chamar de vértice N isso tem que dar 2A. A gente usou a gente usou o fato de que todo mundo tinha o mesmo grau. Todos os vértices tinham o mesmo grau. Aí era um pouco mais fácil porque essa soma passava a ser o número de vértices vezes o grau de cada um deles. Tá? Mas a gente vai tentar ir um pouco além disso. Tá certo? Porque essa... sempre que eu tiver essa soma resultando num número ímpar a situação descrita pelo grafo que eu inventei aí nesse caso não é possível porque eu nunca vou poder ter uma soma ímpar igual a um resultado que é par. Tá certo? Então vamos olhar vamos tentar fazer da seguinte forma. Eu vou separar essas parcelas em dois grupos. um grupo de parcelas que são ímpares ou seja dos vértices que são ímpares dos vértices que tem grau ímpar tá? E um outro grupo de parcelas que é dos vértices que tem grau par. Tá? Então digamos que eu tenha sei lá eu vou chamar de par 1 mais par 2 mais mais par k essas são essas são as parcelas pares disso daqui. Bom essa soma é ótima né? porque par mais par mais par mais par mais par sempre vai dar par. Tá? O meu problema na verdade é quando eu coloco um ímpar na situação. Tá? E aí eu vou pegar essa soma que não me causa problema nenhum porque esse resultado dá par e somar com um outro grupo de parcelas que são os vértices que tem grau ímpar. Então eu vou chamar esses de i1 i2 mais iS tá? Então eu tenho s parcelas que são graus dos vértices né? E esses graus são ímpares. Tá? O que vai acontecer com essa soma? Bom, como eu falei essa toda essa total aqui né? essa soma vai dar par. Tá? Então tudo tá dependendo da quantidade de vértices de grau ímpar. Tá? Quer dizer a situação vai ser possível ou não tá? Melhor eu vou poder garantir que é impossível se essa soma der ímpar. Porque se essa soma der ímpar como aqui dá par par mais ímpar dá ímpar e aí eu garanto que não dá pra fazer. tá? Então são duas possibilidades ou essa quantidade é par e aí se essa quantidade for par o que eu posso fazer é agrupar essas parcelas de dois em dois porque a soma de um ímpar com um ímpar vai dar par. Tá? E como a quantidade aqui é par eu consigo fazer os grupos de dois em dois aqui e aí cada um desses totais vai ser par e portanto a soma inteira vai ser par. Por outro lado se eu tiver uma quantidade ímpar de parcelas ímpares aqui eu já tenho eu já tenho como garantir que o que eu gostaria que acontecesse não vai acontecer porque eu novamente vou agrupar de dois em dois mas como essa quantidade é ímpar vai sempre sobrar uma parcela ímpar e a soma de todas as outras vai dar par somada com essa parcela ímpar o resultado todo vai ser ímpar e aí no fim eu vou ter isso é par isso é ímpar essa soma necessariamente vai dar ímpar traduzindo isso para a nossa teoria dos grafos o enunciado é o seguinte se eu tenho uma quantidade ímpar de vértices de grau ímpar esse grafo não pode existir ou para que o grafo possa existir a quantidade de vértices de grau ímpar deve ser par e esse é o resultado que a gente vai guardar para resolver mais exercícios tá certo? bom só para dar ênfase a esse resultado que é um resultado bem importante vamos fazer o seguinte eu escrevi aqui o enunciado do teorema que diz que em qualquer gráfico o número de vértices de grau ímpar tem que ser par é par tá? como é que eu usaria isso para resolver o meu exercício que eu propus no começo da aula? bom o que a gente viu era que cada segmento ia representar um vértice e de cada vértice ia partir uma aresta para outro segmento se eles se intersectassem tá? se houvesse interseção entre eles e aí o que vai acontecer é o seguinte como cada segmento virou um vértice tá? o grau desse segmento vai ser a quantidade de segmentos que ele intersecta ou seja o grau de cada um dos vértices vai ser 3 tá? e todos os vértices tem que ter esse grau 3 mas 3 é ímpar e a quantidade de vértices que a gente tem é 9 que também é um número ímpar tá? portanto o meu grafo nunca vai poder isso nunca vai poder ser representado por um grafo que exista de verdade porque isso contraria o enunciado do teorema que a gente acabou de ver tá? a quantidade de vértices de grau ímpar deve ser par como a quantidade de vértices de grau ímpar nesse caso é 9 que é ímpar tá? esse grafo simplesmente não existe tá? aí é muito mais simples de você chegar e resolver os seus exercícios aí que podem vir futuramente tá bom? então é isso aí até a próxima